O Dia Internacional do Homem é comemorado todo dia 19 de novembro. É um dia para reconhecer as conquistas dos homens e meninos. É também um dia para discutir questões importantes que os afetam, como saúde e igualdade. Ao redor do mundo, as pessoas celebram esse dia com eventos e atividades. O Dia Internacional do Homem nos lembra da importância dos homens e meninos em nossas famílias e comunidades. O Dia Internacional do Homem não é apenas sobre celebrar os homens. É sobre reconhecer os desafios que eles enfrentam. É sobre promover uma masculinidade positiva. É sobre criar um mundo mais igualitário para todos. A ideia do Dia Internacional do Homem veio de um homem chamado Jerome Tiluk Singh. Ele foi o pioneiro por trás dessa iniciativa global. Ele era um professor de história de Trinidade e Tobago, um país vibrante e culturalmente rico no Caribe. Sua paixão pela educação e pela história o motivou a fazer a diferença. Tiluk Singh queria um dia para celebrar as contribuições positivas dos homens em várias esferas da vida. Desde a família, até a comunidade e o local de trabalho. Ele também queria aumentar a conscientização sobre as questões que os homens enfrentam. Como saúde mental, desigualdade de gênero e estereótipos sociais. Ele escolheu 19 de novembro por um motivo especial. Era o aniversário de seu pai. Um dia que sempre teve um significado profundo para ele. Tiluk Singh acreditava que seu pai era um modelo positivo para ele e para outros homens, exemplificando valores como integridade, responsabilidade e compaixão. A visão de Tiluk Singh era simples, mas poderosa. Ele queria criar um dia que não só celebrasse os homens, mas também os inspirasse a refletir sobre seu papel na sociedade. Ele queria que o Dia Internacional do Homem fosse uma oportunidade para os homens se unirem, compartilharem suas experiências e se apoiarem mutuamente em suas jornadas pessoais e profissionais. A escolha de 19 de novembro adicionou um toque pessoal, tornando o dia ainda mais significativo. Esse dia agora é celebrado em muitos países ao redor do mundo, promovendo uma mensagem de positividade e união. A ideia do Dia Internacional do Homem rapidamente ganhou apoio. Um dos seus primeiros apoiadores foi Mikhail Gorbachev. Ele foi o último líder da União Soviética. Gorbachev acreditava na importância da igualdade de gênero. Ele pensava que ter um dia para os homens poderia ajudar a alcançar isso. O apoio de Gorbachev ajudou a tornar o Dia Internacional do Homem mais conhecido. O envolvimento de Gorbachev trouxe atenção internacional para o Dia Internacional do Homem. Sua posição como líder mundial deu credibilidade à iniciativa e ajudou a espalhar a mensagem de igualdade de gênero. A ideia de um dia para celebrar os homens já existia há algum tempo. Na década de 1960, algumas pessoas começaram a falar sobre a necessidade de um dia do homem. Elas sentiam que os homens estavam enfrentando novos desafios na sociedade. Elas queriam um dia para abordar esses desafios. No entanto, foi somente com os esforços de Tilak Singh, na década de 1990, que o dia realmente decolou. A jornada em direção ao Dia Internacional do Homem foi gradual. Ela reflete uma crescente conscientização sobre a evolução dos papéis dos homens na sociedade e a necessidade de abordar questões específicas a eles. Seção 5 – O papel da ONU Defendendo a saúde do homem Em 1999, a ONU se envolveu no Dia Internacional do Homem. A ONU viu isso como uma chance de promover a saúde e o bem-estar dos homens. A ONU também queria usar o dia para incentivar a igualdade de gênero. O apoio da ONU ajudou a tornar o Dia Internacional do Homem um evento verdadeiramente global. O envolvimento da ONU elevou o Dia Internacional do Homem a um novo patamar. Forneceu uma plataforma para o diálogo global e colaboração em questões masculinas, particularmente na área da saúde. Seção 6 – Dia Internacional do Homem pelo Mundo O Dia Internacional do Homem é comemorado em muitos países ao redor do mundo. Alguns países têm suas próprias tradições para celebrar o dia, enquanto outros seguem temas mais gerais. Em alguns países, é um feriado público, enquanto em outros, é uma observância mais informal. Não importa como seja comemorado, o dia oferece uma oportunidade para pensar sobre o importante papel que os homens desempenham na sociedade. As diversas maneiras pelas quais o Dia Internacional do Homem é comemorado refletem seu alcance global e os diferentes contextos culturais em que é observado. Seção 7 – Novembro no Brasil Um foco na saúde do homem Este é um mês muito importante para a saúde masculina no Brasil. O Brasil comemora o Dia Internacional do Homem, em 15 de julho. Este dia é dedicado a reconhecer as contribuições dos homens para a sociedade e a promover a igualdade de gênero. No entanto, eles também usam o mês de novembro para se concentrarem na saúde do homem. Este mês é especialmente significativo, porque é quando a campanha Novembro Azul ganha destaque. Eles chamam de Novembro Azul. Esta campanha é uma iniciativa nacional que visa aumentar a conscientização sobre a saúde dos homens, com um foco particular no câncer de próstata. Durante este mês, existem muitas campanhas para aumentar a conscientização sobre o câncer de próstata. Estas campanhas incluem eventos educativos, palestras e exames gratuitos. O câncer de próstata é um sério problema de saúde para os homens. É uma das principais causas de morte entre os homens, e a detecção precoce é crucial para um tratamento eficaz. O Novembro Azul ajuda a educar os homens sobre esta doença e os incentiva a fazer exames. A campanha promove a importância de consultas regulares e exames de rotina para detectar o câncer de próstata em estágios iniciais. A campanha brasileira do Novembro Azul demonstra uma forma criativa e impactante de abordar um problema específico de saúde masculina, dentro do contexto mais amplo do Dia Internacional do Homem. Através de eventos comunitários, campanhas de mídia e atividades educativas, o Novembro Azul tem um impacto significativo na saúde e bem-estar dos homens no Brasil. Sessão 8. Promovendo a igualdade. Papéis dos homens em um mundo, em mudança. O Dia Internacional do Homem é mais do que apenas a saúde do homem. É também sobre promover a igualdade de gênero. Isso significa criar um mundo onde homens e mulheres tenham oportunidades iguais e sejam tratados com igual respeito. Significa desafiar estereótipos prejudiciais sobre homens e meninos. Também significa encorajar os homens a serem participantes ativos na criação de um mundo mais justo e equitativo. O Dia Internacional do Homem serve como um lembrete de que alcançar a igualdade de gênero requer a participação ativa e o apoio dos homens. Sessão 9. A importância do Dia Internacional do Homem. O Dia Internacional do Homem é um dia importante para homens e meninos em todo o mundo. Este dia, celebrado em 19 de novembro, é uma oportunidade para reconhecer e valorizar as contribuições dos homens em diversas áreas da vida. É um dia para celebrar suas conquistas e discutir as questões que os afetam. Desde a saúde mental até a igualdade de gênero, há muitos tópicos importantes que merecem atenção. É também um dia para promover a igualdade de gênero e criar um mundo mais justo e equitativo para todos. Homens e mulheres trabalhando juntos podem alcançar grandes mudanças sociais. Ao aumentar a conscientização sobre os problemas de saúde dos homens, promover modelos positivos e encorajar os homens a serem aliados na luta pela igualdade de gênero, Podemos construir uma sociedade mais saudável e equilibrada. O Dia Internacional do Homem dá uma valiosa contribuição à sociedade. Ele nos lembra da importância de apoiar os homens em suas jornadas pessoais e profissionais. O Dia Internacional do Homem é um lembrete de que todos nós temos um papel a desempenhar na criação de um mundo melhor para homens e meninos. Pais, mentores e líderes comunitários desempenham um papel crucial na formação das futuras gerações. É um dia para refletir, celebrar e trabalhar por um futuro melhor. Vamos todos nos unir para apoiar e valorizar os homens em nossas vidas.